Na obscura e sinistra fundação SCP, as sombras se estendem como dedos longos e pálidos, alcançando os confins do desconhecido. Lá, bem no coração do ouro cósmico, repousam os segredos mais obscuros da humanidade. Casos conhecidos apenas como SCP-001. Cada um deles representa um enigma, um pesadelo, uma sentença de morte para todos aqueles que ousam explorá-lo. Mas, como eu, um explorador, pode resistir à tentação de explorar os segredos e mistérios mais profundos e aterrorizantes da Fundação SCP? O SCP-001 é um enigma sombrio e arcano, algo muito parecido com um buraco negro de pesadelos. Escondido nas profundezas da Fundação, esse SCP-001 é considerado o alfa e o ômega, o início e o fim. Aqueles que se aventuram a desvendar seus segredos são confrontados com a insanidade e a destruição. É claro que, para não facilitar a busca dos desesperados, existem diversos relatos catalogados como SCP-001. Contos de terror entrelaçados que dividem suas identidades sobre o mesmo código. Será que cada um deles é real? Será que alguns SCPs foram colocados ali apenas para distrair os exploradores? Bem, o que sabemos é que algumas dessas histórias guardam a chave para o apocalipse. Ou talvez, a manifestação de um grande antigo que aguarda para submeter e conquistar tudo à sua volta. Hoje, iremos abrir um desses arquivos. O arquivo conhecido como SCP-001, Quando o Dia Amanhece. Uma narrativa apocalíptica que ecoa os temas mais sombrios e sinistros dos grandes escritores. Pois, quando o sol se ergue de seu sono eterno, não é a luz da esperança que ele traz, mas sim um desespero sem fim. Uma anomalia que se assemelha a um conto do fim do mundo, onde a humanidade é levada ao limite da sobrevivência. Enquanto enfrenta um inimigo que desafia todas as leis da natureza. Como muitos já sabem, caros exploradores. Na fundação SCP, o terror é a moeda corrente. E o desconhecido é a sua pátria. Os SCPs, cada um mais aterrorizante e estranho que o outro, espreitam nas sombras. Prontos para desencadear o caos e a destruição. E o SCP-001 continua permanecendo como o mais sombrio de todos. Neste caso, o arquivo que lerei hoje serve como um lembrete sombrio de que no universo assustador da fundação SCP, apenas o medo é o nosso companheiro constante. E é aqui onde a realidade se desfaz, os pesadelos se tornam reais e a escuridão reina suprema. Sendo assim, caros exploradores, preparem-se para mergulhar nas profundezas do terror e da loucura, onde a fundação SCP oculta segredos que desafiam toda a razão e a lógica. Bem-vindos ao Explorando os Segundos Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar o SCP-001, também conhecido como Quando o Dia Amanhece. A história de um SCP esperando por corajosos exploradores ou tolos destemidos. Mas lembrem-se, uma vez que você entra nos domínios da fundação SCP, não há garantia de retorno. O terror aguarda e ele é implacável como o próprio pesadelo. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Você encontra o túnel de acesso escondido por entre uma caverna a uma milha de distância da rodovia. Você não precisa do cartão de acesso, pois a porta está entreaberta. Fede aqui dentro. Fede como eles. Com sorte, eles foram embora. Você já chegou até aqui. Não pode mais retornar. Há uma trilha que leva a entrada da caverna para as profundezas dessa base. Se é sangue, restos ou algo manchado por alguma daquelas coisas, não há como dizer. Você apenas faz questão de desviar. Você ainda está recebendo o sinal de socorro. Ele começou ainda ontem. Quem quer que seja, você reza para que ainda esteja vivo. Seus passos ecoam pelos corredores vazios. Cada pernada soa como uma dúzia. Como se você não estivesse vagando sozinho no escuro. O elevador não funciona. Então, você se dirige às escadas, chegando eventualmente ao andar B5, intitulado Contenção de Keters. Lá, você passa por incontáveis câmaras de contenção. No entanto, os horrores que um dia guardaram, há muito se foram. Isso se você estiver com sorte. A trilha aquosa leva você a um escritório e sai logo depois para um salão principal. E é aqui que se encontra a fonte do sinal. A porta está aberta, mas emperrada. Você posiciona o pé e a empurra com toda a força. O barulho estranho ecoa próximo de você. Algo desliza de um cômodo à sua esquerda e vira a esquina, antes que você possa dar uma boa olhada. A primeira coisa que você pensa é, cachorro. No entanto, aquilo estava no teto. Você se abriga na sala e bate a porta atrás de você. Está escuro aqui, porém, parece estar seguro. Assim, você tira sua jaqueta e sua máscara. Seria uma vergonha morrer de algo como o excesso de calor, depois de tudo que passou. A única luz de emergência em funcionamento gira no seu local, iluminando a sala com um laranja pálido a cada segundo. Quase como se a própria sala estivesse pulsando. Existem estantes colocadas de forma randômica atrás da porta, algo que parece uma barricada. Você então analisa a sala, encontrando roupas imundas e rações não finalizadas. Uma câmara pneumática na parede ao norte, a qual provavelmente abastecia os ocupantes. Até mesmo um banheiro guardiocente, onde você encontra excremento em um balde no canto da sala. A trilha se encerra num canto do quarto, formando uma poça grotesca. Lá, você visualiza três vidros de medicamentos. Após a análise, eles se revelam como opioides, todos vazios. Você se senta e inicia o computador. Na tela aparece... Protocolo de emergência iniciado. Medidas de segurança desativadas. Acesso total concedido. Digite a senha. Você digita a senha padrão. Obter, conter e proteger. Carregando. Você então ouve passos do outro lado da porta. Cada primeiro passo é pesado e os segundos arrastados. O computador continua. Uma sombria silhueta tampa o feixe de luz entre a porta e o chão. Você fica tenso, a respiração travada, rezando para aquilo passar, temendo que a batida ensurdecedora de seu coração possa entregar sua posição. Enquanto isso, a tela só mostra... Por favor, aguarde. Por favor, aguarde. Por favor, aguarde. A sombra então recua. Você suspira de alívio assim que a tela se acende. Notificação de sistema de segurança automático, código 235, NSSA 235. Ocorreu um erro durante a recuperação da iteração atual do arquivo SP-001. Você está visualizando agora a revisão 3. Revisões atualizadas podem ser acessadas no fim dessa página. Acessando o arquivo. Revisão 3, barra 12. Atualizada. 1.312 dias atrás. Item SP-001. Classe de objeto Apolion. Procedimentos especiais de contenção. Devido a sua natureza, SP-001 não pode ser contido. Sobreviventes do evento SP-001, localizados dentro das instalações seguras, devem manter contato entre si. Funcionários são encorajados a tentar alcançar o sítio 5 ou o sítio 19 de qualquer forma possível. Os funcionários cientes do paradeiro do conselho ou 5 devem informar o administrador. Sobreviventes que tentarem viajar no exterior devem cobrir completamente seus corpos com roupa de proteção, de preferência com várias camadas. Viagens a pé devem ser evitadas o quanto possível. Cidades e estruturas artificiais em geral oferecem maior proteção. Áreas anteriormente arborizadas devem ser contornadas. O transporte aéreo é preferível acima de todos. Funcionários expostos ao SP-001 devem ser considerados como mortos. Os funcionários comprometidos devem ser abandonados. Eutanização não deve ser tentada. Instâncias coletivas do SP-001-A que possuem tamanho formidável devem ser evitadas a todo custo. Armas de choque elétrico provarão eficiência parcial em imobilizar as instâncias. E podem ser utilizadas como autodefesa. Armas incendiárias funcionam também. Munições criogênicas, no entanto, são as mais efetivas até o momento. Os testes revelaram que o SP-001 é relativamente seguro de se consumir. Isso deve ser considerado como último recurso na ausência de outras opções. Como o SP-001-A talvez se reconstitua dentro do sistema digestivo, apenas pequenas porções devem ser consumidas por vez para assim evitar obstrução e, quem sabe, infecção. Os funcionários presentes no Sítio 19 têm a missão de prosseguir com as pesquisas sobre colonização interplanetária. Ônibus espaciais devem ser construídos de modo a impedir a luz de penetrar o interior. Mensagem do administrador Para aqueles com famílias ou que Deus proíba crianças, sinto muito. Muito mesmo. Mas vocês devem seguir em frente. Não deixem suas mortes serem em vão. Nós ainda temos tempo. A humanidade ainda tem futuro. Venha para o Sítio 19. Nós precisamos de toda ajuda possível. E o mais importante de tudo, aprendam a apreciar a escuridão, companheiros. Temam a luz. Temam a luz. Descrição. O SCP-001 é o termo dado ao Sol após um estranho evento que aconteceu recentemente e resultou em mais de 6.8 bilhões de mortes. O efeito do SCP-001 não parece ser resultante da exposição a raios ultravioleta, mas sim ao espectro visível, pois o efeito dele está similarmente presente durante o luar. Após o contato com a luz visível produzida pelo Sol após o estranho evento, organismos vivos simplesmente se liquidificam no ponto do contato, com o efeito se espalhando até que o organismo inteiro seja convertido. Visualmente, visualmente, é algo semelhante ao derretimento de cera. A duração do processo depende completamente do nível de exposição e do tamanho do organismo. Importante! Independentemente da reestruturação ou da maneira como ele se junta, em nenhum momento o organismo morre. Quando completo, estes organismos, também conhecidos como SCP-001-A, tomam uma consistência gelatinosa. Essas novas formas de vida são móveis e irão tentar se mover como se moviam anteriormente, alguns mostrando, assim, graus variados de sucesso. A flora tipicamente se mantém inerte, ainda capaz de fazer fotossíntese e ainda produzindo oxigênio. Organismos capazes de voo perdem essa capacidade, a fauna continua senciente e demonstra comportamentos de suas versões não anômalas, quando não absorvidas por uma instância coletiva. Os humanos, no entanto, mantêm a sua sapiência parcial e alguma memória. Anomalias biológicas expostas ao SCP-001 são afetadas da mesma maneira. Parece que a exposição anula qualquer característica anômala previamente expressada. Devido a sua composição, instâncias do SCP-001 que fazem contato com outros semelhantes, possivelmente se combinam e se fundem a um nível molecular. O processo não parece causar nenhuma dor ou desconforto às instâncias, embora o volume restante possa inibir a movimentação. Desde o evento do SCP-001, a maioria das instâncias se acumularam em coletivos maiores e continuam fazendo isso, algo que não parece possuir um volume máximo. A biomassa resultante, no entanto, é amorfa e caótica. Os organismos componentes irão trocar entre os estados líquido e plasma, fazendo com que membros e corpos possam emergir periodicamente da massa por um curto período, antes de se deteriorar e ser consumido por outra forma de vida. Instâncias coletivas continuam se locomovendo usando seus anexos em conjunto. Instâncias maiores poderão formar um pseudópode e se arrastarão de maneira semelhante a amebas. Uma forte estática explode nos alto-falantes quando você abre o arquivo, algo que perturba a quietude da sala. O barulho pega você desprevenido e acelera seu coração. Logo depois, você escuta o ruído de manuseio, enquanto o que parece ser um gravador ajustando seu microfone. Um breve momento de silêncio e então... Aqui é a doutora Logan Igotta, pesquisadora nível 3. Há um tremor na sua voz e sabota suas tentativas de profissionalismo. Ela faz uma pausa, respira fundo e continua. Devido à posse de vários riscos de informação do Sítio 46, bem, nós fomos cortados do resto da rede, enfrentando agora um protocolo de apagão. Assim sendo, estarei atualizando vocês por aqui, assim que recebemos mais informações. A boa notícia é que ainda continuamos recebendo transmissões de outras bases. Uma quantidade razoável de funcionários sobreviveu, pelo que parece. Alguns planejam dar uma pausa do 19, outros continuam lutando. E alguns, como nós, estão simplesmente esperando a hora certa. Nossa base está selada por enquanto. Não estamos prontos para a jornada. Pelo menos, não ainda. Ela suspira. Nós experienciamos uma brecha de contenção alguns dias atrás. Um dos humanoides de alta manutenção se soltou. O maldito comprometeu a contenção de meia dúzia de Keters e depois fugiu. As criaturas não saíram mais do que um metro e meio dos túneis antes de se colapsarem em uma sopa primordial. Eu assisti tudo acontecer pelas câmeras. Não demorou muito para que eles se levantassem de novo. Ela para novamente, murmura algo incompreensível para si mesma. Depois, você escuta o som inconfundível de um fósforo se acendendo. Ela respira, aliviada. Muito melhor. Não é exatamente aqui uma área de fumo, mas quem se importa, né? Ela limpa a garganta. O comandante se arrumou e foi para a cidade com eles no dia seguinte, tentando os levar para longe. Não deu muito certo, pobre coitado. Mas, aprendemos uma coisa ou outra. Só restou alguns de nós aqui. Estou escondida em um dos escritórios. Jerry e o diretor Phillips estão em algum lugar nos quartéis. Clyde e alguns se trancaram no arsenal com Harry. E isso é tudo no momento. Todos os outros membros que estavam no exterior durante o evento foram mortos durante a brecha. As ordens do diretor continuam sendo de permanecermos no local. Ficar de olho nas câmeras, dentro e ao redor da instalação. Temos alguns SCPs 001A batendo na nossa porta da frente. Deus sabe o que mais está trancado aqui conosco. Nós ainda temos eletricidade. Deve continuar assim por um tempo. E o lugar tem suprimentos para nos manter por alguns anos. Vamos ficar bem por aqui, por enquanto. Tudo vai ficar bem. Ela espera por um momento antes de terminar a transmissão. Eles estão parados lá fora esse tempo todo. Nos chamando, implorando para irmos lá fora. O ruído atraiu mais deles. Agora existe uma única massa que eu tenho certeza de que é formada por pelo menos uma dúzia de pessoas. Deus sabe lá quantos animais se contorcem lá dentro. Aquilo grita, berra, guincha e uiva sem parar. Mais alto do que o próprio inferno. Os piores ainda fazem esse gemido nojento. Como se estivessem adorando alguma coisa. Eles não vão sair daqui, enquanto souberem que estamos aqui. Conseguimos convencer um dos classes D a sair. Para assim tentar atraí-los para longe. Ele estava surpreendentemente tranquilo com o plano. Tudo que ele pediu foi uma arma e uma única bala. Quando ele saiu, um deles o pegou. Prontando tirar sua máscara. Ele conseguiu levar a arma sobre o queixo e disparou. Eu penso que ele teve sorte. Depois que ele caiu, aquela coisa continuou todo o trabalho. Tirou o capuz e derramou-se por dentro dele. E então, começou a arrancá-lo por dentro. Mesmo com a cabeça estourada, ele voltou. E então começou a mudar. Guingando de sua roupa e gritando, gritando e gritando. Eles não nos deixam nem morrer. O diretor tem um plano. Existe um túnel de escape escondido em seu escritório. O trem subterrâneo sobre o local nos levará a um local seguro. Podemos tentar de lá ir em direção à base 19. Naquele momento, uma sensação persistente e paranoica toma conta de você. Você se sente vigiado. Algo se move próximo de você e te faz procurar com os olhos. Embora o movimento leve apenas um segundo para se ajustar à escuridão. A luz de emergência ainda varre a sala. Esticando e distorcendo as sombras além do reconhecimento. É então quando você o percebe. Ali, no canto. Saindo da poça. O tempo passa devagar. Um par de mãos, encharcado com o lodo preto lustroso que trouxe você aqui. Está em ambos os lados daquela poça doentia. Como se algo abaixo do chão estivesse se preparando. Tentando se erguer. Algo não humano. A cabeça vem depois. Subindo da lama. Cabelo emaranhado que escondeu seu rosto. Grudado naquele fluido misterioso. Ela então gira em sua direção. E te encara do canto. E mais uma vez entra na escuridão. A luz de emergência continua seu caminho pela sala. Ela brilha sobre a poça novamente. Agora você não vê mais nada. Você acessa um vídeo anexado à mensagem. Quando abre, vê que se passa no cômodo onde você está. O vídeo parece vir de uma das câmeras de segurança. No topo de um dos cantos do escritório. Está escuro. Mas você reconhece a doutora Igota. Largada em uma pilha de roupas na parede distante. Ela se contorce enquanto dorme. Parece atormentada. Ferida. Ela está se debatendo. Girando e murmurando palavras sem sentido. A câmera treme. Se levanta por um momento antes de focá-la novamente. Os alto-falantes ganham vida. Capitando uma arejada e ofegante estática. Enquanto a câmera se aproxima da doutora. Fica mais claro então. Mais nítido. O barulho não é meramente o som de estática. Mas sim de dúzias. Centenas de vozes sussurrando algo entre si. Você se inclina. Pressiona o ouvido no alto-falante. Tentando discernir o que está sendo dito. Algo estranho se destaca no meio do caos. Você está prestando atenção. Isto aqui é só para você. Você não tem certeza do que fazer quando olha para o monitor novamente. E a câmera para centímetros da doutora inconsciente. As vozes cessam. Não há som. Uma mão preta, esquelética e oleosa se estende até ela. E afasta uma mecha de cabelos. Os olhos dela se esbugalham. Ela recua em choque. Gravação termina. No próximo vídeo, a doutora Igota aparece na tela. Ela parece pior ainda do que da última vez. Seu cabelo está fino. Com grandes falhas no meio da cabeça. Se não estivessem refletindo o suave brilho do monitor. Você teria presumido que ela não tinha mais olhos. Agora, eles estão tão fundos que recuaram até o crânio. Ela encara o monitor sem piscar. A coisa não vai parar. Ela não vai embora. Eu sei que não. Sei que não peguei um risco de informação navegando nos arquivos. Mas testei para a infecção do SCP-8673. E deu negativo. Testei o SCP-9189. Ele parece ser o único que usa a impressão como vetor. Não pode ser isso. Eu ainda tenho todos os meus dedos. Seus lábios se abrem em um sorriso quebrado. Ela solta uma risada fraca e mostra as mãos trêmulas. Suas mãos parecem agora mais restos esqueléticos do que dedos. Eu não estou infectada. Eu não, não, não estou louca. Eu sei. Eu sei que o ritual funcionou. Eu sei o que realmente é ela. É ela. Algo fora da tela chama sua atenção. Ela inclina a cabeça ouvindo. Não, não, não. Eu não posso. Você não. Você não é a mesma. Nem é você, não é você. Nunca. Não, não, não. Ela começa a massagear as têmporas falando sozinha. Um minuto se passa. Ela levanta a cabeça e se dirige à câmera. É ela. Mas não é ela. O que eu trouxe de volta ainda é parte de um deles. Não há como. Não há como sair. Não há. Não existe mais esperança de um futuro para mim. Deus, eu não posso continuar assim. Eu vou estar segura aqui. A luz não pode me alcançar. Eu não vou deixar ela me pegar. Então, ela brande uma arma. Eu estava planejando usar isso até eu achar alguns remédios que sobraram. Não quero arriscar chamar a atenção para mim, para o meu corpo. Ela abre a gaveta da mesa e deposita a arma. Ela levanta o olhar e encara a câmera. Mãe, pai, Ari, me desculpem. Ela se estica e encerra a gravação. Você abre a gaveta e saca a arma. Distraídamente agirem em suas mãos, se perguntando para onde vai daqui. Para a base 17, 64, certamente você não pode ser tudo o que restou. O computador BIPA. Será que existe uma atualização nova do arquivo? Sem nenhuma ordem sua, a tela começa a tocar um arquivo de vídeo. Você congela quando a imagem carrega. É um registro ao vivo, te capturando por trás, a uns 30 centímetros de distância. Uma mão esquelética aparece na cena, se aproximando muito lentamente. Dedos esqueléticos que lembram muito da doutora. Sem pensar duas vezes, você se vira e dispara três vezes, na esperança de afastar o espectro. Suas balas encontram uma parede vazia. Não existe nada lá. Um segundo se passa antes de ouvir eles. Baques molhados descendo o corredor, acompanhados por um curo de gritos. Aquilo bate na porta. Será que existe algum lugar para você se esconder? Então, algo colide com você uma segunda vez. Algo que parece ser um rosto, parte humano, parte alguma coisa, que goteja por debaixo da mesa. Pedaços de carne de Deus sabe o que escorrem pelo lado e se reconstituem em dedos, olhos, penas e garras. Uma terceira mão agora pressiona a madeira, fazendo-a afundar por dentro. Um gemido e um estrondo, a madeira lasca e a porta explode. Mãos e braços se esticam para fora da massa, te levantando. Passando de um para o outro, eles o arrastam pelas câmaras de contenção, para cima, pelas escadas, pelos corredores e, enfim, em direção à saída do túnel. Lá, você recebe alguns preciosos momentos na escuridão. No final do túnel, existe a luz. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, Exploradores.